E aí, Júnior Souza, é putaria? Solta pra elas que elas querem te dar, cachorro A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa Vou acima da rola A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa Vou acima da rola Tira o bicho da ganhola, o bicho da galinha Deixa ela viver na mata de caminco A trama é pica e ela saiu voando E ela saiu voando Quando menos percebeu Eu já tava cutucando A periquita voa, a periquita voa A periquita voa, a periquita voa Vou acima da rola A periquita voa, a periquita voa 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 A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola Tira o bicho da ganhola, o bicho da galinha, deixa ela viver na mata, de cá me encontra na pica E ela saiu voando, e ela saiu voando, quando menos perceber Eu já tava com o cano, a periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola A periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola Esse é o R7 e vai mandar pras garota, hoje ele tá de boa A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, vou acima da rola Esse é o Juninho Souza, esse moleque é o bicho Geral já tá sabendo que ele é o terror dos bichos Que é o bicho, que é o bicho, que é o bicho, que é o muço, que é o bicho